Música Então a gente está fazendo o esqueleto da arte baseado no esboço que a gente fez A gente fez o estudo que a gente faria E a gente está colocando as medidas, colocando na proporção do paredão E aí a gente já está facilitando para a gente já depois definir Fazer os traços, fazer o contraste das letras E depois mandar a paleta de cor que a gente escolheu Música Então pessoal, aqui a gente já fez o contraste das letras Fiz aqui a marcação com giz, onde a gente vai fazer um sombreado Para colocar um efeito de sombra nas letras Para dar um destaque nela E aqui também embaixo Aqui eu já marquei e vou fazer com outras cores Nessa aqui que é a palavra que vai destacar mais E aqui também Então é isso, agora a gente vai para o processo de acabamento Beleza? Vamos nessa Música Então pessoal, agora a gente esfumaçou A gente fez o fundo ali E aí eu passei o dedo na letra também Para a gente colocar um efeito bem legal Essa fumaça Que o giz dá esse efeito Vai fazer o fundo para a nossa letra E aí agora eu vou com um traço mais fino por cima dela Que aí vai dar esse efeito que salta da parede Música A gente fez o acabamento já A gente fez o contraste das letras Fizemos o fundo esfumaçado com giz Já colocamos as cores Com a paleta escolhida pelo cliente As cores estão muito legais E agora a gente vai esfumaçar com o dedo Para essa tinta ficar mais uniforme Para o giz ficar mais uniforme E aí a gente vai ajustando alguns detalhes Para chegar no resultado final Vem com a gente Música Terminamos de esfumaçar Todo colorido E aí já misturou amarelo escuro Com amarelo claro Aqui na parte do azul também A gente misturou azul escuro Com azul claro Agora a gente vai colocar a sombra Com giz preto A mágica do giz preto Você acha que não vai usar Mas você vai usar muito o seu giz preto E depois a gente vem com o giz branco Botando as partes de luz Música Música Nos últimos detalhes aqui pessoal Eu fiz uma sombra amarela aqui no Stay Para dar uma acendida no azul E agora eu estou colocando os pontos de luz Tanto no Stay quanto no Flush Dá uma olhada Que dá um detalhe bem legal na obra Dá uma acendida Com a luz, com foto Já dá uma diferenciada bem legal Música É isso aí pessoal Finalizamos aqui a nossa obra E se você quer aprender mais Quer saber mais sobre essa arte Como fazer Como tornar disso um negócio Como tornar isso uma profissão Para a sua vida Chega junto da gente aqui na Estúdio Online E vem comigo André do Giz Tamo junto Música 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 Música